Você sonhou com um carro branco? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte, Boa noite, sonhei que eu estava num carro branco, dirigindo, aí minha sogra pediu para dirigir. Fui e deixei, e ela começou a acelerar o carro. Fui e falei com ela para ir devagar, porque ia estragar o meu carro, porque a estrada estava com buracos. O que significa? Obrigado. Bom, muito possivelmente esse sonho está falando de conselhos. Você está assertivamente resolvendo as coisas na sua vida, de acordo com os seus talentos e com o seu ponto de vista. Mas outra pessoa ali, talvez na vida desperta, seja sua sogra, ou talvez seja outra pessoa ali, porque o subconsciente, eu sempre falo, é uma outra pessoa dentro da própria pessoa. E o subconsciente cuida muito para não bater de frente com a pessoa. Nem sempre o subconsciente vai dizer para você diretamente, olha, não confie nos conselhos daquela pessoa. Então, quando ele aloca a imagem da sua sogra no seu sonho, pode ser que o seu subconsciente esteja simplesmente querendo dizer que os conselhos dos parentes, dos seus familiares, podem ser perigosos para você. Não quer dizer propriamente que seja a própria sogra ali, na vida desperta. Mas ele é um sonho que está falando que os conselhos, a invasão de terceiros opinando ali na sua vida, pode trazer alguma situação desesperadora para você. Pode tirar você do curso normal, onde tudo está indo bem. Você arrumou já para a sua vida uma crença positiva, um ponto de vista espiritual e está se conduzindo. Mas quando você entrega ali o carro para outra pessoa dirigir e ela acelera demais na estrada ruim, então você acaba pondo em risco aquilo que já estava funcionando. Você, com certeza, se sentiu desconfortável com a atitude da sua sogra. Então, quer dizer que a atitude de parentes, de pessoas à sua volta, podem vir a irritar você. Então, o que você precisa fazer é continuar ali de acordo com aquilo que está sendo bom para você. É pelo fruto que se conhece a árvore. E se você estava de posse de um carro branco, é porque a sua árvore é boa. Porque o fruto era bom, a gente já percebe pelo sonho. Por que você dirigia um carro branco no seu sonho? Porque a sua árvore é boa, o fruto é bom. A religiosidade, o ponto de vista espiritual, você é uma pessoa que tem pureza de espírito. Você tem caráter e você preza pela honestidade. Agora, algumas pessoas podem convencer você de que a sua árvore não presta. E para fazer você crer que a sua árvore não presta, só mesmo através de alguma hipnose. Porque você mesmo já percebe que a sua árvore é boa. Então, é o seguinte, esse sonho fala que é perigoso ouvir demais as pessoas. Porque você pode sair do próprio caminho, da própria rota estabelecida por você. Porque com certeza o sentimento nesse sonho também não foi bom. Então, esse sonho está falando da intersecção de terceiros na sua vida. Existem pessoas que querem controlar a sua vida. E isso não é bom. Porque são pessoas que não têm o mesmo campo de visão aberto que você tem. Você tem 360 graus de visão acerca do que está acontecendo na sua vida. Mas as pessoas que querem opinar, que querem controlar a sua vida, não têm essa visão. Porque a pessoa que pegou a direção do seu carro branco, não estava percebendo os buracos, a sinuosidade ali, os perigos que a estrada tinha. E se percebia, estava subestimando ali, pondo em risco o automóvel branco ali que dirigia. Então, é isso que você precisa fazer, é continuar acreditando em você mesmo. Você precisa continuar sendo autoconfiante, porque você está certa, mas do seu ponto de vista. Por que você está certa? Porque você via as dificuldades na estrada. Você via que haviam buracos e que seriam necessários trejeitos, habilidades. Os seus talentos seriam postos à prova. Você percebeu isso. Mas se outras pessoas percebem, subestimam. E elas têm pressa dos resultados. Elas querem conduzir você segundo o formato de pensar delas, mas elas têm pressa para elas, não importa se vai danificar a sua crença, a sua espiritualidade ou não. Mas importa que se realize rápido aquilo que poderia dizer respeito a elas, porque elas também estão aguardando o resultado, o desfruto final. Então, na verdade, você está lidando com gente egoísta. Com gente possessiva também. E pessoas ignorantes. Por quê? Porque aquela pessoa que pegou a direção do seu carro branco não percebia ali as dificuldades, os buracos. Não estava respeitando os limites naturais do que estava por vir ali. E quando nós subestimamos os detalhes da vida, a gente pode ser penalizado por isso. Então, esse sonho é muito claro. Se você for na opinião alheia, você vai mal. E pode ter prejuízo, inclusive, além de perder a tranquilidade, além de perder a harmonia e entra em risco ali todo o seu equilíbrio espiritual. Tudo o que você fez até então para chegar ao ponto em que está, ao ponto em que chegou, está ameaçado de ir água abaixo. Quando a pessoa sonha que está dirigindo um carro branco, é muito positivo. Mas dar a direção desse carro branco para outra pessoa não é tão positivo, não. Eu tenho a playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, sonhos com veículos brancos. Dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu tenho também aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link que leva você para uma página onde eu tenho todas as minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética, o que facilita a sua busca por interpretação dos sonhos que busca desenhar. Prezado internauta, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho também para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.